Reação Latina, Cajuru ao vivo, a Julho Prazo país amado pela população, infelizmente desonrado por um bando de cuzão Me sento o rabo na cadeira, só pensa num mensalão Robo o dinheiro do povo pra comprar seu avião Passa as férias em Miami, come as puta em Milão No cardápio é caviar, lagosta e mião E na garagem tem Jaguar, Ferrari e Fugion Isso me indigna, eu quero ver a revolução Cansei de ver o povo morando em barraco com as panelas vazias e o rosto amargurado Vendo na TV, os boy enchendo o rabo Matando o inocente, sendo imunizado País do carnaval, pra você é alegria Que tem grana no bolso e as puta contagia O hipop da TV é a bunda das vadias Não temos educação, alienados pela mídia Vivemos num país sem saúde e disciplina Com impostos abusivos, sem montagens pra família Essa realidade que decorre dia a dia Se o governo esconde os fatos, o rap vem e denuncia É desse jeito mesmo, muito pior que você vê Realidade aqui é macabra, difícil de descrever Polícia segue matando, o menor segue roubando Em busca das medalhas, porque tu sangue jorrando Por causa das verdes, somente pelos malote Playboy pancou o espetro, reagiu Mais uma morte Que o país paralisou, nos ataque e orquestrado De petro das cadeias pelo crime organizado Dado da resposta ao poder judiciário Pelos votos ocorridos Sistema carcerário Enquanto no Brasil, a justiça não funcionar Mais polícia vai morrer e mais polícia vai matar Vai ter bom de incendiado e a guerra não vai parar Infelizmente pra nós, só sofrimento pra narrar Em busca das medalhas, nós não vamos parar Como já foi dito antes, até a morte gangsta Brasil, país da bola, do carnaval no rio Campeão no turismo, da prostituição infantil Tipos velho europeu, idolatra turista Que quer as menor de 15 com o e-mail na vagina É um país sem estrutura, que cresceu já oliviada Por horror pro progresso, nós que somos medalhistas Coroada ao topo, com a medalha de ouro O tio que vende a janta pra amanhã, comendo almoço Sou a tia sem mistura, fazendo um ensopado Com dois quilos de osso, que no lixo foi comprado E as medalhas de prata, deixa pros moleque Que sustentam os barraco, através do 5-7 E as medalhas de bronze, pra nós não tem valor Vem banhada no sangue, com uma coroa de flor Ou em forma de placa, crescito, que alijais Alguém que partiu e que não volta mais Porque a morte de um favelado vai render medalha No peito fardado de outro peito em canalha Mas nós não vamos parar, enquanto a respirar Em busca das medalhas, reação latina E nesse time, Surensur 13, firme, certo? Círculo Assessino, Cartel de Brasil MC Mancha, Gangsta Rap Original É desse jeito, locote E aí E aí E aí E aí E aí